Beleza galerinha, vamos encerrar agora o vídeo aqui, tomar um chocolate quente, estou gravando essa parte aqui em 4K, vocês conhecerem o Interlake, na Suíça, olha meus apetrechos ali, tudo aqui, está esfriando pra caramba, começando a ficar friozinho, olha só que legal, aqui é o restaurante, vamos lá tomar um chocolate quente daqui a pouco, olha onde é que tem uma casinha lá em cima, muito legal, bacana pra caramba, manda aí 4K pra vocês verem, dando uma gelosinha, depois não passar pra frente aí, só esfriar, bem bacana, vamos pra outro lugar agora, valeu? Então tá, dá um joinha aí.